Olá, eu sou a Tayane Bandeira de Tucuruí, Pará, cliente da Solar Z desde 2021. A gente hoje tá recebendo essa placa aqui, sou muito grata, né, pelo reconhecimento que a gente tem aqui, trabalhado com a Solar Z, monitorando e acompanhando os nossos clientes de uma forma excelente, entregando um pós-venda de qualidade. Se você é um integrador e hoje você não usa a Solar Z, eu acredito que você tá perdendo seu tempo. A Solar Z, ela vai te trazer uma robustez e um profissionalismo pra tua equipe, pro teu pós-venda e um diferencial que eu atesto e comprovo, gosto pra caramba, uso eles, eles são os grandes parceiros. Às vezes até quando a gente tá meio que fraquejando ali, eles vão lá, puxam a nossa orelha e faz a gente entregar alta performance pro nosso cliente.